E aí galera, beleza? Bom, esse aqui é o encosto do Capitanê E aqui estão os braços Aí só espuma solta em cima ainda Tem que colar espuma Aí tem que colar espuma de assento E aí As almofadas estão aqui Coladas As almofadas estão prontas Mesmo sistema de sanduíche Agora eu vou fazer Vou riscar o Capitanê Agora eu vou riscar o Capitanê E Essa parte eu não vou mostrar Porque eu acho que não há necessidade Já tem outros vídeos aí no mesmo canal Mostrando Então aquele foi uma espuma D3 aqui dentro E mais uma D5 Essa D3 aqui é a densidade 28 E essa D5 é a densidade 26 Coloquei uma D6 para ficar um pouquinho mais mole Beleza? Acho que é isso aí Aí depois de riscado Quando eu estiver furando Eu mostro mais um pouquinho Beleza? Já volto Nesse momento agora Que você está riscando o Capitanê É a hora que você Vai planejar o teu desenho Como ele vai ficar A distância da borda que você quer A distância de cima E a distância de baixo Então aqui no caso Eu vou ter a almofada de 15 cm A almofada vai ir aqui mais ou menos Vai aparecer um botão quase junto Com a almofada Fica quase na linha da almofada Beleza? Aqui em cima vai ficar fechado O losango fechado Aqui em cima Então vai ficar assim Uma fila Duas filas Três filas Quatro filas Cinco filas Seis filas de botões Beleza? Eu volto daqui a pouco na furação Eu vou ter que ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto